VEM POR AQUI Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem Vem por aqui, eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços cruzo os braços e nunca vou por ali A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém que eu vivo com o mesmo sem vontade, com que rasguei o ventre à minha mãe Não, não vou por aí, só vou por onde me levam meus próprios passos Se é o que busco saber, nenhum de vós responde Porque me repetis, vem por aqui Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemunhar aos ventos Como farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na área inexplorada O mais que eu faço, não vale nada Como pois sereis vós, que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos Corre nas vossas feias, sangue velho dos avós E vós, amais o que é fácil Não amo longe e a miragem Amo os abismos, as torrentes, os desertos Vida Tendes estradas, tendes jardins Tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos E tendes regras e tratados e filósofos e sábios Eu tenho a minha loucura Levanto-a como um faixa a arder na noite escura E sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios Deus e o diabo é que me guiam Mais ninguém Todos tiveram pai, todos tiveram mãe Mas eu que nunca principio nem acabo Nasci do amor que há entre Deus e o diabo Ah, que ninguém me dê piadosas intenções Ninguém me peça definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida é um vendaval que se soltou É uma onda que se levantou É um átomo a mais que se animou Não sei por onde vou Não sei para onde vou Sei que não vou por aí Não sei para onde vou